Olá pessoal, aqui é Elson Azevedo, eu sou psiquiatra da Unifesp e da SPDM e eu queria convidar vocês a refletir um pouco sobre um tema de saúde que é discutido no mês de setembro. O setembro amarelo que tenta aumentar a conscientização, especialmente dos gestores de saúde, sobre a saúde mental. A importância de se tratar e de oferecer serviços de qualidade para a saúde mental. E nesse contexto é importante a gente falar de um dos desfechos mais graves e mais trágicos possíveis de problemas de saúde mental, que é o suicídio. O suicídio é um problema de saúde mais comum do que se imagina. Tanto a morte por suicídio, quanto tentativas de suicídio, pensamentos de suicídio. E são situações que geram muita vergonha. Quem está sofrendo, se sentindo um lixo, desesperado e com ideias de suicídio, tem vergonha de falar sobre isso. E muitas vezes enfrenta esse caminho silencioso por anos, até que em um momento de desespero pode cometer um ato trágico. Então é por isso que é importante acabarmos com estigmas sobre a saúde mental, para que as pessoas não sintam vergonha de procurar ajuda. E mais importante ainda, que os gestores de saúde possam olhar pela saúde pública e pela oferta de serviços de saúde em saúde mental. O Brasil gasta 20 vezes menos do que a Inglaterra em saúde mental. Isso é muito ruim. Quer dizer que a gente tem uma escassez enorme de serviços de saúde mental. Pensa São Paulo. São Paulo é a cidade mais rica do Brasil e ela só tem serviços de saúde mental públicos para atender 20 a 30% da população. Então a vergonha é de toda a sociedade que não oferece condições das pessoas procurarem ajuda nos momentos de desespero. E aqui na SPDM, no Departamento de Psiquiatria da Unifesp, nós oferecemos diversas ações para colaborar e promover saúde mental. Um dos principais hospitais de saúde mental do Brasil é cuidado pela SPDM, pelo Departamento de Psiquiatria, é o CAISME da Vila Mariana. O CAISME da Vila Mariana tem um pronto-socorro psiquiátrico 24 horas. Então, no momento de desespero, é um local a se procurar. Além disso, uma equipe especializada do CAISME de médicos, assistentes sociais, psicólogos, terapeutas ocupacionais, também oferece matriciamento e orientação aos serviços públicos de saúde sobre como manejar situações de risco de suicídio. E também oferece palestras e intervenções para instituições públicas e privadas que estejam passando por um desafio decorrente de um evento trágico, como é o suicídio. Então, eu convido vocês a conhecer o trabalho do CAISME da Vila Mariana e convido vocês a serem mais guerreiros pela saúde mental no Brasil. Um grande abraço a todos.